Salve, salve galera peixeira de todo o mundo, de toda a galáxia Queria mandar um abraço pro meu amigo Lucas, o Luquinha marginal Luquinha, só Luquinha agora Luquinha lá de Portugal Que era daqui da minha cidade, mas tem Portugal José, amigo dele, o outro, esqueci o nome, que acompanha, que vê os vídeos lá em Portugal Achei muito louco isso, engraçado, é o máximo Queria falar aqui alguns pontos sobre o Santos Sobre o Peixão, não tá tendo jogo, né? A gente folga no meio de semana Eu queria falar alguns números que eu vi no FootStats Queria deixar bem claro que é do FootStats os dados Eles são sensacionais, sabem tudo mesmo Eu queria passar aqui pra vocês Galera Santista, é o seguinte Dá sim, a gente tá sim com números de campeões Se vai continuar assim, não sei Se o fôlego vai aguentar Se os jogadores vão ser convocados, ou sei lá o que Mas é o seguinte O Santos é o primeiro, é o primeiro em posse de bola Ah, posse de bola não ganha jogo, mas é melhor tá com a bola com você do que com o oponente O Santos tem 32% da posse de bola no ataque, no campo do adversário Isso é um recorde da história do futebol brasileiro nos pontos corridos 49% é no meio, propondo o jogo E só 24% da posse de bola do Santos é atrás Então, o que que isso diz? O Santos fica muito no ataque, óbvio Pra um time que joga no ataque isso é ótimo Se perder a bola, o Santos tá longe da zaga Não ocasiona perigo de gol assim, eminente Dá pra matar jogar, dá pra recuperar de novo E falando em recuperar O Santos é também o time que mais recupera a posse de bola Só que também o primeiro é perder a posse de bola Porque fica muito com ela Então o Santos perde muito a bola Só que perde mais no ataque, ou no meio Na zaga dificilmente E o Santos é o que mais recupera a bola É o que mais tem desarmes certos E o que tem mais interceptação certos O líder é o Alisson e o Jorge O Jorge melhorou muito na marcação, tá espetacular Então o que que isso diz? Que se o Santos perde a bola, o Santos ainda tá longe do gol E se o Santos perde a bola no ataque Recupera ainda no ataque É aquele negócio de pressão Perdeu, recupera, perdeu, recupera Alguns segundos O Guardiola fazia isso lá No Barcelona, nos times dele Não sei se faz ainda, mas era notório isso Eles faziam um treino disso Tipo, é 8 segundos ou 6 segundos pra recuperar a bola É uma loucura Então o Santos, esses números que eu estou dizendo É do footstats Footstats e é isso O Santos recupera rapidamente a bola Tá no ataque Onde perde a bola Que é no ataque Recupera a bola também no ataque Não tá sempre perto do gol do adversário Quando recupera a bola Isso é ótimo, espetacular O Santos ainda é o primeiro do Brasileiro Em finalizações 15 a média por jogo Na Vila dava mais de 20 Mais de 21 no Pacaembu A média, contando os jogos sólidos de casa Vai pra 15 A média de 7 por jogo No gol O Santos finaliza em média 7 bolas no gol por jogo É recorde também O campeão A média do campeão bate 5 O Santos tá acima da média Dos últimos campeões Falando nesses últimos campeões O último que conseguiu chegar em posse Em Desarme certo Em excepção certa Finalização certa O máximo que chegou perto Foi tipo Longe do Santos Muito longe Que foi o Grêmio Que nem bateu campeão E o Flamengo E o Corinthians Foi campeão Sempre era primeiro Em primeira em posse Aí ia pra oitavo Em finalização certa Desarme O Santos tá liderando Absolutamente Tudo No Brasileirão Tudo Eu queria ter um canal melhor Eu queria ter a capacidade De pôr aqui os números Mas não dá Eu anotei tudo aqui Num papel e tô lendo Mas é isso galera É só pra falar pra vocês Que dá pra ser campeão Que estamos sim Jogando um futebol Pra ser campeão Encontramos o nosso equilíbrio A gente só não é melhor Zaga pra tomar aquele 4 Naquele jogo vexatório Aquela loucura Contra o Balmeiras Meio estranho Aquele jogo até hoje Embora a gente tenha Eu falo até hoje Que o jogo não foi pra 4x0 Mas enfim A gente tomou 4 gols E foda-se Tá na média A média atrapalhou a gente Mesmo assim Ainda somos Uma das melhores Aques Eu não sei aqui agora Se é o primeiro ou o segundo No momento que passa Uma moto insuportável De um cara Que eu até sei quem é Mas é isso O futebol tá vistoso Tá uma delícia Ver Ver esses tiros santos Mas Não só Ah joga bonito Não ganha o jogo Joga bonito Não ganha o jogo Primeiro Com o Jair Ventura Com o Leverkup Não ia estar aí Onde estamos Se vai ser campeão Eu não sei Mas estamos com números Estamos com jogo Com jogabilidade De time campeão Não é só bonito Não é só o Soteu Do Derlis Indo pra cima Marinho Não é só futebol bonito É futebol bonito E Prático E Resultadista A gente tá tendo resultado Jogando bonito E isso é o DNA do Santos Mas jogar bonito Às vezes jogava bonito Não ganhava Jogava bonito Não chegava em lugar nenhum Agora a gente tá em algum lugar Não sei se vai conseguir Se vai ter fôlego Mas eu acho que tá Apesar de que o Santos Tem 60% dos jogadores Já jogaram muito Então vai ter que dar uma mesclada Perdemos Jean Lucas Perdemos Rodrigo Mas é isso O Santos é sempre Quando é tudo Quando é todos Vai ter que ser na marra Vai ter que ser no suor Mas vai ter que ser Então Quando algum cara Falar pra vocês Ah isso Jogar bonito Ah mas isso aí Não sei o que Não Retruquem Mostrem esse vídeo Pra eles Ou peguem no Footstats No Youtube O Santos tá jogando Pra ser campeão Não é Fogo de palha Abraço galera Santos Sempre Santos